A obra da creche do Residencial Glória deve ser finalmente concluída em 2018. Nós estamos bem avançados, quando tivemos um problema no final do ano de ordem negocial com os empreiteiros, só que é visto uma vontade muito grande por parte desses empreiteiros de terminar a obra e também do próprio prefeito. O secretário Alain Oliveira disse que as metas são duas, a inauguração da unidade escolar nos próximos meses e ainda este ano, de preferência no primeiro semestre, iniciar o atendimento à comunidade. Então eu acredito que nos próximos dois meses a gente já tenha terminado essa obra e feito todo o processo de seleção para que a gente consiga iniciar as atividades ainda este ano. A expectativa, e aí eu ia deixar bem claro isso, Celso, a expectativa e a vontade do Poder Público Municipal é de iniciar as atividades ainda no primeiro semestre de 2018. Então é uma burocracia muito grande, tem a parte documental, tem a parte elétrica que vai aí demorar um pouquinho porque depende da Energiza e nós temos também a parte de contratação de profissionais. Então é um leque de coisas que precisam acontecer de maneira concomitante. Então a nossa ideia é que se inicie nos próximos dois meses, mas ainda assim há essa expectativa de que as coisas têm que dar tudo certo para que isso aconteça.